Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o primeiro dia e eu vou ver aqui o que é o penteado que eu vou fazer, ok, o produto que eu tenho aqui, eu tenho aqui o creme, creme normal e óleo, qualquer óleo serve, creme, óleo, eu tenho o gel que eu vou usar para desfazer aqui e fazer uma espécie de finalização, só óleo, pego uma camada do cabelo, vai passando, ok, passando, ele como ficou assim no ar, eu fiz um puxinho, pega a água e vai passando, essa penteada é só para deixar o cabelo solto e isso que eu deixei para que ele caia um pouco mais, então eu vou colocar gel, só o olho e mexer nas flãs e passar. Agora eu vou ficar. Só passando. E aí E aí Já tá bom Tá vendo a diferença? Aqui já tá molhadinho Esse ainda tá pra cima Mais gel Essa é a nossa vida com gel Ganhamos uma amizade eterna É bom você usar o olho Porque o olho ajuda Para que o cabelo não fique Primeiramente branco E segundo Para ele ficar assim Mais soltinho Com uma textura Parece que o cabelo tá branco Mas não tá Não tá branco É o brilho só Então eu vou espalhando todo o cabelo Depois eu vou selecionar Uma parte E E os baixa E os baixa E os baixa E os baixa Eu acho que o cabelo tá vendo Mãe Que ele fica muito bom Na minha cara Então eu passo só um pouco mais Para trás Para que ele fique mesmo À trás Não fica assim À minha frente Eu vou fazer o cabelo tá branco Então eu vou pegar as duas E 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 aí E aí mais mais para a diferença eu vou procurar postar aqui antes a partir de baixo a partir de baixo o resultado final o 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